E salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo para o canal humanos e hoje trazendo para vocês a análise pessoal e minha sincera opinião como usuário do Midija 7 Pro, beleza pessoal? Então se você estava esperando por esse conteúdo, por esse vídeo, já deixa seu like e puxa a vinheta. E salve rapaziada, antes do vídeo começar, já vou dizer uma coisa pessoal, o celular que eu estou gravando, ele tem um problema absurdo em questão de foco mano, então me perdoem se ele ficar desfocando, foca, foca, desfoca, foca, desfoca, porque não tem o que fazer mano, e é o celular único, celular sem ser esse daqui que eu tenho, então vai ter que ser assim mano, me perdoem pessoal, espero muito que vocês gostem do vídeo. E outro problema também, é que meu, como eu disse no vídeo anterior, no unboxing, meu microfone deu pau, então eu estou gravando com o fone do ouvido rapaziada, então não sei se o áudio vai sair bacana, mas está aí, beleza? Então vamos começar pessoal, com o design dele, ele tem pessoal, de largura, ele tem a medida de 74,9 milímetros e de altura ele tem a medida de 158,7 milímetros. E pessoal, de espessura, ele mede 8,5 milímetros de espessura, beleza? E meu Deus, desfocou de novo, eu disse para vocês, vai ser guerra, velho. Vamos lá, lateral de alumínio, que é excelente, acabamento premium. Nessa lateral aqui, a gente tem apenas a sua gaveta para remoção de cartão e chip de operadoras. Nessa lateral, nós temos apenas o seu microfone principal, alto-falante principal, entrada tipo C, perfeito, e sua entrada P2 para fone de ouvido, que é excelente, que alguns smartphones, na verdade, eu acho que 60% dos smartphones hoje em dia não veem, que é excelente, excelente para o nosso vir, não vir. Eu não entendi o que ele falou. E suas linhas de antena, nessa lateral, a gente tem apenas o seu, deixa eu focar, ver se a câmera foca, rapaziada. Tem apenas o seu botão power e botão de volume, e em cima dele, nós temos apenas as suas linhas de antena. Traseira, como eu disse no último vídeo, em vidro, rapaziada. E olha essa cor, mano, se a câmera focasse, que vai ser uma guerra. Bora, meu filho, foca. Traseira em vidro, rapaziada, olha só, mano. Aqui o conjunto com quatro câmeras, que a gente vai já falar sobre elas e mostrar algumas fotos. E é isso aí, mano, isso que é o acabamento dele. O acabamento premium em vidro, pessoal, que eu gosto muito, pra falar a verdade, eu viso muito isso em smartphone. Esse é o segundo smartphone que eu pego, que não é de plástico, mano. Porque depois que você pegar o smartphone assim, com o acabamento premium, mano, não consigo voltar para o smartphone de plástico e tudo mais. Beleza? Então, isso é excelente, pra quem gosta de um telefone bonito, com acabamento bom, já é ponto pra ele, beleza? Sua tela é um Full HD Plus, rapaziada. Um Full HD Plus, deixa eu mudar de mão aqui. É o Full HD Plus com a dimensão dele, pessoal, 6,3. A proporção, não a dimensão, a proporção. E suas dimensões são a sua resolução, no caso, 2340 para 1080 pixels. E a tecnologia da tela, infelizmente, não é AMOLED, infelizmente, porém, rapaziada, é uma tela que me agradou muito. E olha que eu já possuí telefone com AMOLED. E pra quem já possui e conhece essa tecnologia, sabe que as cores ficam muito mais realistas, muito mais, o contraste fica melhor, a saturação fica melhor, o preto fica bem preto mesmo, tá? O preto, tu percebe que é preto, não é acinzentado que nem nessas telas. Porém, essa é uma tela LTPS LCD que me agradou muito, me agradou demais, rapaziada. Não dá de ver pixel, não dá de ver pixel. Uma tela perfeita. O preto é um pouco acinzentado, infelizmente. Não sei se... A câmera não vai dar pra perceber que a câmera não é tão boa. Mas você percebe que o preto, pessoal, não é tão forte assim que nem uma tela AMOLED, pessoal. Mas mesmo assim, a tela me agradou muito, pessoal, me agradou muito. Olha só a beleza da tela, velho. Me agradou muito. Ele tem uma gotinha, pessoal, que, pra falar a verdade, eu não vi que atrapalhou tanto. Aqui sua gotinha, isso eu explico para ligações e sensor de luminosidade e proximidade. E, como eu disse, a gota é bem grande. Porém, rapaziada, não me atrapalhou. Deixa eu ver se eu coloco aqui um plano de fundo com uma cor, não sei, de preto. Pra mostrar. Pronto. Aqui, ó. A gota é bem grande, rapaziada. E o queixo dele também é bem grande. O queixozinho dele aqui, ó. É bem grande, porém, não me atrapalhou em nada. E eu vou te dizer pra vocês, você usando diariamente, só se você já pegou um celular com uma gotinha menor. É uma questão de adaptação. Mas, pra mim, não me atrapalhou em muita coisa. Foi até bacana. Deixa eu colocar. Eu vou colocar essa tela aqui, só pra ficar, a visualização ficar melhor. Pronto. Não me atrapalhou em nada, beleza? Vamos lá. É... O sistema e o hardware dele. Eu ia colocar o CPU-Z, mas vai demorar muito. Então, vou colocar aqui do lado. Do lado do smartphone. O sistema operacional dele, pessoal. É o Android 10. Ele tá rodando o Android 10 aqui. O Android 10. E é o Android puro, rapaziada. Como assim puro, pessoal? É o seguinte. Como você pode ver, ele não tem nenhuma... É... Não tem nenhuma... É... Pode ser assim, ó. É uma beleza a mais. Porque algumas marcas, como a Samsung, a Xiaomi, eu acredito que... E outras marcas, também, que eu não tô lembrado agora. Mas, principalmente a Samsung e a Xiaomi, eles tem uma... Eles pegam o Android e eles dão uma... Como posso dizer assim, uma customizada, beleza? Aqui não. O Medij é apenas ter... Eu coloco uma corzinha ali, mudou um íconezinho. Só. Apenas isso. Mas o Android é puro, rapaziada. Então, pra quem não gosta... Eu, realmente... Eu, particularmente, não gosto. Mas esse daqui me agradou bastante, pra falar a verdade. Mas eu não gosto de Android puro. Mas esse aqui me agradou bastante. Uma customização... Muito simples, pessoal. Beleza? Ele não tem nada que nem a MIUI ou o sistema da Samsung. Beleza? Ele tem rodando nele, rapaziada... Um processador Helio P23 da MediaTek. O que... Agora vocês vão dizer assim... Cara, isso é muito ruim. Porque a MediaTek não presta. Porém, rapaziada. Porém. Um telefone de intermediário... Não é primo, obviamente. É só intermediário. De entrada. Um intermediário de entrada... Esse processador... Vem muito bem a calhar. Eu tinha um... Samsung Galaxy S6. Que é um telefone antigo. Só que como ele era uma versão S... Versão Premium... O que acontece? Quando eu fui comparar os dois... Antes de comprar... É... Na teoria... Ele se saia muito melhor do que esse daqui. Mas na prática, mano... Esse daqui... Eu vou mostrar pra vocês... Abre PUBG a uns 50 FPS... Uns 45... Já o meu Galaxy S6... Ele abria apenas a 15 a 30 FPS. No máximo a 30... No máximo. Estourando no máximo a 30... Isso sem eu gravar. E... Esquentava que nem, mano... Um forno a lenha, mano. Se eu colocasse uma pizza atrás do... Do... Do meu Galaxy S6... Eu acho que assava tranquilo. Porém, esse daqui, mano... Ele esquenta normal. Que tá rodando um jogo pesado. Mas não é aquilo de... Tu queimar tua mão. Então, se alguém vier falar em algum vídeo... Falar... Ah, a MediaTek esquenta. Não sei o que... A MediaTek não presta. Vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. A MediaTek... As... As versões passadas da MediaTek... Não prestavam. Se tu comprar uma MediaTek de 2019 pra baixo... Pessoal... Não presta, tá ligado? Pode se preparar aí... Pra andar com um fogão dentro do bolso. Porque ele vai esquentar aqui só a desgrama. Mas... De 2019 pra cá, rapaziada... A MediaTek tem evoluído bastante. Tanto é que ele tem... É... Alguns telefones muito visados aí no mercado... Tem o processador da MediaTek. O Xiaomi... É... Note 9... O de entrada. Não é esse. O de entrada... Ele tem o processador da MediaTek. O Xiaomi... Note 8 Pro... Que é um... Considerado um smartphone game barato. Tem o MediaTek também. Então... A MediaTek tem evoluído bastante. E aqui, rapaziada... Ele se sai muito bem. Beleza? Me agradou bastante. Não esquenta muito. Esquenta o normal de jogar um jogo pesado, obviamente, né? Não vai esquentar. Isso é óbvio. Ele tem o quê? É o MediaTek, pessoal. É um Cortex A53... Que tem... Quatro núcleos... De 2.0... GHz... E mais quatro núcleos... De 1.5 GHz... Roda na 64 bits... GPU... Mali G71... E 4 GB de RAM. Beleza? Ele tem... Essa versão que eu tenho... É de 68 GB. Mas ele tem a versão de até... 128 GB. E expansível com cartão de... De memória até 256 GB. Beleza, rapaziada? Bem, rapaziada... Agora eu vou fazer o teste de jogos, mano. Isso vai ser meio complicado porque... Mano... Cara... Vai ficar aqui perto e vai desfocar, velho. Isso vai dar uma guerra. É o seguinte... Eu trouxe aqui pra vocês... O Free Fire... O PUBG... O Call of Duty... E o PES que pediram. Beleza, pessoal? Então vou fazer... Não vou jogar. Vou só fazer o teste e mostrar pra vocês. Eu vou até acelerar o vídeo... E mostrar pra vocês que roda tranquilo. Pessoal... Eu tô jogando... O Call of Duty... E o PUBG Mobile... E o Cyber Hunter... Mas o Cyber Hunter... Eu tenho certeza que a maioria não conhece. Então... Tanto faz. É... Ele roda o PUBG... Tranquilo até... No balanceado até no HD. Só no HD ele tem uma esquerda absurda de FPS. Rodando aí seus 40 FPS... Beleza? E... Balanceado... E suave... Ele roda tranquilo. Liso, liso, liso. Porém... O pessoal pediu... Pra testar o Free Fire. Mas, pessoal... Se roda o PUBG... Que é um jogo... Muito... Muito, muito, muito... Mal otimizado... Com certeza vai rodar o Free Fire. Mas... Como todo mundo... Quer que eu... Pediu pra eu fazer o teste... Bora rodar ele. O que é um jogo? Olha só rapaziada Ele abre o Free Fire no padrão E Esse negócio gráfico aqui Eu não sei o que é a configuração da tela e tal Mas pessoal Como eu testei já um telefone Muito inferior Ele abriu no Ultra Com certeza esse daqui vai abrir no Ultra Vou tentar abrir no PUBG Vou puxar uma clássica aqui Eu joguei no Ultra Eu vou acelerar essa parte Rapaziada Até a parte que eu entrar Vou tirar até do lobby Vou colocar quando eu entrar no jogo Beleza rapaziada Ó rapaziada A gente tá aqui no lobby Geralmente o lobby pesa muito Porque todos os players estão E olha aqui Olha só Tá muito riso mano Eu acho que eu nem vou entrar na partida não Porque Ah mas falta pouco Bora entrar na partida só pra você Olha só Abrindo tranquilo rapaziada Tranquilo 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 O Free Fire também é um jogo bem leve Pessoal Então Se você quer comprar o Midija 7 Pro Pra jogar Free Fire Pode comprar sem medo Que ele vai Te atender Mano Top Tá ligado Não vai tralar Não vai fazer nada Eu já era um jogo muito mais pesado Sem ter dor de cabeça Não vai pular em qualquer ponto Na verdade não Bora Bora sair Já mostrei pra vocês Será que cai mais rápido assim Não sei Vai fazer Um bom tempo Quando joga Free Fire Só cai em algum canto aqui Rapaziada Beleza Só pra mostrar pra vocês Olha ó Rederizou as árvores Bacana Rápido Meu Galaxy A6 Não renderizava Tá aí pessoal Olha ó Travando Travando Não Rodando de boa Beleza Então Vamos pro próximo jogo Vamos para Pubg Mobile Bem pessoal A gente tá aqui ó No PUBG Bora ver No que ele abre Olha só Eu consigo abrir pessoal O Se focasse né Que era O suave O balanceado Ó Balanceado Taxa de quadro alta E o HD O HDR Não tá liberado E eu consigo Jogar nessas qualidades Rapaziada Vamos Bora puxar aqui Vamos puxar aqui Jogar um HD E puxar aqui Me corrija se eu estiver errado Mas aquela qualidade alta Se eu não estou enganado RP Isso é 45 FPS Então eu consigo rodar ele A 45 FPS Tranquilo e calmo Pra quem rodava A 15 mano Eu jogava a 15 FPS Pô mano É doido É Uma diferença absurda Vê Três vezes mais do que eu Jogava esse jogo Dá de Tu sente a diferença Para entrar no lobby Só no lobby mesmo A gente não vai nem puxar uma play Porque no lobby É onde pesa mais Porque tá todos os plays Ali dentro Estou Eita Desculpa Olha só rapaziada Ó Tá dando umas travadas Como eu disse Ele roda Porém hein pessoal Ele roda Travando Que nem eu falei Aí ó Mas tá rodando Vocês estão vendo aqui Geralmente Pra quem sabe Que joga pro BG Sabe que aqui é o lugar Onde mais pesa Olha ó Ó Balanceado rapaziada Vocês podem ver aqui ó Então pessoal Você que quer comprar o smartphone Pra rodar pro BG Tá tranquilo Que ele vai rodar De boaça Manos Quer dizer Não vai rodar no máximo Porque aí tu vai ter que comprar Um smartphone mais caro Obviamente Telefone premium né E eu ia testar o Call of Duty Mas Call of Duty Na minha opinião É mais bem otimizado Do que o PUBG O PUBG é muito Mal otimizado Então Se tá rodando PUBG De boa Eu tô jogando Call of Duty Ele roda o Call of Duty Aí no No suave No médio E com a taxa de quadro A 60 FPS Se eu não engano 60 a 50 FPS Beleza? Então bora testar aqui O PES Eu nunca nem abri esse jogo Mano Salve o que o inscrito pediu Mano Pra testar também Música 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 Configurações de vídeo Música Ó Gráfico padrão Taxa de quadro 60 FPS Música 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 30 FPS O que é até bom Tem gente que joga Filho mano Não sei como é que puxa Play aqui mano Eu nem gosto De futebol Ver Tirar jogo De futebol Não sei se é aqui A versão mais recente Descarregou o telefone Então como vocês estão vendo Ele é roda pessoal Padrão E 30 FPS Rapaziada Eu não sei como é que puxa Play aqui mano Eu queria puxar Pra mostrar pra vocês Música Ah não Tem que baixar Não vai dar rapaziada Vai que você vira Ele roda de boa Tá tranquilo Música Bem rapaziada É o seguinte Agora a gente vai passar Para as câmeras E Antes de eu mostrar as fotos Eu vou dizer o seguinte Ele tem 4 câmeras Deixa eu colocar aqui 4 câmeras Como você pode ver aqui 4 câmeras Traseiras Pessoal É uma grande angular A principal Tá Que auxilia no efeito retrato E Uma especial Somente para foto macro Beleza Rapaziada E com uma resolução Aí pessoal Tira a foto Uma resolução De 4.619 Por 3.464 Pixel Que é uma qualidade Uma É Uma quantidade De pixel Muito alta Pessoal Uma resolução Muito alta E boa Pra falar a verdade Bem Ele tem 2 câmeras De 16 megapixel E 2 de 5 Beleza E isso A câmera Frontal Também De 16 megapixel E as câmeras Traseiras Com abertura De F F1.8 E sua câmera Frontal De F2 Beleza Rapaziada Eu não sei Se isso é milímetros Eu não sei Eu tava vendo Numa Nessas especificações Dele Tava só F Coloca aí nos comentários Se é milímetros Se é alguma coisa assim Beleza pessoal E também ele grava 30 fps E Full HD Ok E eu vou mostrar Agora Umas fotos Pra vocês Bem rapaziada Essa daqui É a foto dele Normal A foto traseira Dele normal Como você pode ver O cara pode puxar Bastante Bastante E ainda vai ter Uma resolução Muito boa Foto muito bonita Olha só E aqui rapaziada É a foto Dele Macro E olha só Esse 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 Meu estilete Aqui pessoal É um estilete Bem pequeno Tá ligado E bastante velho Como você pode ver Dá de ver Até as ranhuras Do estilete Rapaziada Deixa eu ver aqui Aqui É a 2x dele Também tem um foco Interessante Pessoal Ué Por que não tá puxando Não sei Agora foi Tem um foco Interessante Também Isso pessoal É Deixa eu colocar aqui É O efeito retrato dele Rapaziada E olha só Mano Olha esse efeito retrato Claro que Como uma pessoa Eu não tive a oportunidade De testar ainda Numa pessoa A gente não saiu Nada Eu minha esposa Daqui foi até Aqui no bairro Olha só Rapaziada Como ele corre Recorta muito Muito bem Mano Olha só Foto muito bonita Mano Muito bonita Eu acho que tem até outra Que mostra melhor Olha só Essa daqui Mano Tirar aqui Deixa eu ver Se o celular foca Olha só Essa foto Vê que corta Bacana Não erra em nada Claro que Numa pessoa Vai ter o cabelo Vai ter mais coisas E isso vai dificultar Um pouco mais Mas Como eu já tirei foto Mano Não foi de gente Foi do meu gato Mas foi do gato Saiu Saiu bacana Sei que saiu Muito bom Mano Pro telefone É Com essa faixa De preço Mano Ele tem As fotos Muito Muito show Mano As fotos dele São muito Muito bonitas Como você pode ver Aqui também Beleza E essa daqui É a grande angular E olha só A distância focal Daquela Primeira foto Aqui Que eu tirei Daqui É a foto Normal Olha só Tá olhando Olha só A distância focal Que dá Absurda Mano Caramba Não sei por que Não tá Aí o fundo Do meu quintal Com mata Tem que tirar Depois Beleza Rapaziada A distância focal Bem alta Mano E salve rapaziada Beleza Mano É o seguinte De alguma forma Mano De alguma forma O celular parou de gravar O outro celular E Eu tive que fazer outras coisas Também E eu tô gravando agora A noite O resto do vídeo E como eu não vou precisar mais Mostrar pra vocês Mas é o celular em si Que eu vou falar Vai ser mais Comentando Falar mais coisas Que não vai precisar Mostrar o design Então Tá tranquilo Vai dar pra gravar pra vocês Bem Geralmente Antes de continuar Com Com o resto da análise E com as minhas opiniões É o seguinte Muitas pessoas Vieram me perguntar Como faz Pra ter a gaveta De aplicativos Porque tem muita gente Que não tem aplicativo É assim Que nem vocês estão vendo Aqui na tela Os aplicativos São tudo na tela principal Isso é muito fácil Pessoal Ó Você vai apertar aqui Ó Na tela do seu smartphone Na tela principal E Pode ser em qualquer canto Mano Até aqui Ó Beleza Ele vai aparecer Essas configurações aqui Winshet Planos de fundo Ele vai ter Configurações de tela Você vai apertar Configurações de tela Vai ter esse Loud Style Loud Style Tá em Home Screen Você não vai colocar Em Home Screen Você vai Marcar aqui Default E Só voltar Pronto pessoal Só puxar aqui Ó Você já vai ter A graveta de aplicativos E depois é só tirar Esse aplicativo aqui Remover Eu particularmente Não gosto Eu prefiro uma 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 tela inicial Mais sobre Que nem tá aqui Só com o Google Mesmo aqui Alguns aplicativos principais Aqui no No começo E puxar aqui Pra ter Os aplicativos Beleza Ó pessoal Ele possui Manos Wi-Fi Bluetooth USB Tipo C Conexão 2.0 E GPS E a sensação de conectividade Que O Mi 17 Pro Tem E Os sensores Ele tem O Acelerômico Acho que eu tô falando certo Ou acho que eu tô falando errado Não sei Se eu estiver falando errado Vou colocar na edição Na edição É Sensor de proximidade De luminosidade Também Giroscópio Bússola E impressão digital Esses são os sensores Que Que o celular Tem Beleza pessoal E uma bateria de lipo De 4.150 mAh Que Mano Cara Eu jogo Eu jogo O jogo pesado PUBG Calfdure No momento São jogos Que eu tô jogando Eu tô jogando mais Calfdure Modo MJ Battle Royale Mano Eu jogando direto Ele dura umas 6 horas De tempo E não vem pensar Que ele esquenta muito Não Ele esquenta normal De qualquer Filho do celular Jogando Esquenta até que pouco Na minha opinião Com o celular Que usa Mediatek O pessoal diz Que é tão ruim Então pessoal Bateria é muito boa Se tu for usar Normalmente For usar aí pessoal Pra Rede social E tal Mexer ali Mano Tenho certeza Que ele vai durar Seus dois dias Tranquilo E calmo Beleza rapaziada E agora Vem o pulo do gato Rapaziada Vou te contar As minhas sinceras Sinceras Minha sincera opinião Sobre esse celular Mano Eu particularmente Me agradei muito A empresa Ela Se trata bem Mano Porque Eu mandei Eu tive um problema Pessoal Pra quem joga Quem tá no canal Agora Vendo esse vídeo Rapaziada E Joga Principalmente Pubg Vai entender Vai entender Eu uso Muito O sensor Giroscópio Eu usava Pra jogar Pubg E saiu Errante Porém Esse celular Ele veio Com o sensor Giroscópio Descalibrado Não veio com defeito Descalibrado Mano E Eu tentei Passei Uns 4 Dias 3 Procurando Direto Uma forma De calibrar E não achei Tudo que funcionava Na Samsung Samsung é muito fácil Calibrar O Xiaomi Também é muito fácil Calibrar Não funciona nele E eu mandei E eu mandei o e-mail E eles demoraram Mais de 4 horas De tempo E eu nem esperava Que eles iriam responder Eu mandei Eu vou até Colocar aí Pra vocês Na edição Eu mandei Pra eles Responderem Falaram o que Que infelizmente Não dá Pra calibrar O giroscópio Desse telefone Eu tinha que mandar De novo Pra eles E eu não vou esperar 50 dias Eu falei Cara Não Deixa quieto Então E foi só isso Mesmo Pessoal Eu particularmente Me agradei Muito Muito Com o celular Mano Ele é realmente Muito Incrível Com a faixa de preço Ele pelo preço dele Cara Mesmo se ele Valesse uns mil reais Ainda assim Valeria muito a pena Mano Porque o celular Te entrega um acabamento Premium Como você viu No começo do vídeo Ele abre os jogos Claro que ele vai abrir No máximo Porque aí É só Telefones premiums Que vão abrir O PUBG no máximo O Call of Duty no máximo O Fortnite no máximo Beleza Mas Pô Ele tanca o jogo de boa Pra tu jogar uma casualzinha Ali Que os teus amigos Se divertir Se for pra jogar Free Fire Vai rodar Free Fire No Ultra Do Ultra Do Ultra Tranquilo Mano Então Cara Me agradou bastante Porém Rapaz Eu já vou te dizer uma coisa Se você é criador de conteúdo Como eu Aí já vai ter um problema Mano Por que Cara Ele Ele tanca os jogos de boa Se for pra tu jogar Só que se tu for gravar Como tua memória RAM Vai tá comendo mais Já que vai tá gravando também Ele já vai ter umas quedas De FPS E isso é muito chato Então se tu é criador de conteúdo Eu te aconselho Guardar um pouco de dinheiro Segura um pouquinho aí E compra um celular melhor Um iPhone Compra um celular gamer Não sei Guarda o pouco de dinheiro Tenha um pouco mais de paciência Espero o dólar baixar E compra um celular melhor Mas se tu não é criador de conteúdo Como eu Pode dali mano Pode dali ficha Que tu não vai se decepcionar mano Pode ficar cabeça fria Beleza rapaziada Então Esse é o vídeo mano Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desculpe pelos problemas que deu Que na verdade Eu não tenho câmera profissional Na disso Então eu fiz mesmo Porque Eu gosto desse assunto Eu queria trazer pra vocês Muita gente pediu Pra eu fazer análise Então Essa é a minha opinião mano Sei lá É excelente É excelente Mano Eu realmente Estou muito satisfeito Eu sei que teve problema Com o giroscopo Mas estou muito satisfeito Pessoal Eu espero muito Que vocês compreendam O que aconteceu No vídeo Espero que o vídeo Também não fique muito longo E se você gosta Desse tipo de conteúdo Mano Se você quer continuar Vendo esse tipo de conteúdo Mano Fortalece Deixe seu like Se inscreve no canal Mano Pra continuar recebendo Mano Esse tipo de conteúdo Gameplay Coisa sobre smartphone Reviva análise E tudo mais Beleza Tem uns projetos aí Muito interessantes Que estão até no papel Se falta gravar Sobre smartphone Vou postar nesse vídeo Muito interessante aí Eu espero muito Que agrade vocês Beleza pessoal Então eu espero muito Que vocês tenham gostado De novo Um forte abraço Deixe seu like E até a próxima Falou Eu espero que vocês tenham gostado